Então galera, eu tava navegando pela Play Store e eu percebi que vários jogos foram tirados da Play Store do nada. E a gente tá aqui pra ver se esses jogos mereciam ou não ser tirados da Play Store. O primeiro que nós temos aqui é Angry Birds. Bem, esse aqui parece que foi a Rovio mesmo que tirou. Tipo, ela, por uma decisão que ela deu um motivo lá, porque ela falou que tava atrapalhando os lançamentos recentes de jogos deles. E ainda tinha gente reclamando e os cara foi lá e deixou o jogo pago. Aí só que depois eles tiraram de novo, porque eles viram que é melhor ter tirado mesmo. Ixi, mano, se eu jogar ele vai sentar direto na chave de fenda. Tá, nós temos aqui dois porquinhos e dois bolos. Primeiro vamos derrubar aquele porquinho ali, ver se eu acerto ele. Tá, era pra sentar direto ele. Nossa, o cara simplesmente ficou com a cara toda roxa. Eu nem acertei nele, mano. Bora, 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 bora. Toma. Vamos lá. Não, o bolo... O bolo ficou intacto. Tá, agora tem esse bichinho amarelo. A cara dele. Esse é o único aqui, ó. É o único diferente aqui, gente. Vamos lá. Ai. Eu nem consigo pôr, porque o cara ficou com a cara toda cagada ali. Vamos lá, bora, bora. Me apeguei dois de uma vez. Aí, bora, bora. Agora temos esse aqui, ó. Vamos nascar tudo ali, porque é literalmente concreto. O bolo, ele faz um estrago. Foi muito bolo. Agora tem que acertar. Ih, o único sobrevivente. Ó, ó, ó. Ó, ne... Aí tem esses três nervosos aqui, mano. Só estão três, né? Tá, beleza. Ganhei aqui. O próximo aqui é... Cocoricó brincando de pega-pega. Tipo... O quê? Tá aqui pedindo pra aguardar. Bora lá. Assusto. Tá, corra. Corra, não seja pego. Pular pra cima. Deslata lá. Oxe, nem me deixou. Puxa o cavalo. Do nada, um cavalo, véi. Ó o presente, ó o presente. Do nada, um cavalo. Pega essa estrela, véi. Tá pegando... Aí, falei com o cavalo. Ai, pô. O quê? O quê que ele tá fazendo? É sempre o cavalo, véi. Ah, não. Agora é o porquinho. Agora é o porco, bora. O porquinho saiu de frosa pra pegar o moleque, bora. Ó o bolo. Ih, cheguei na caverna do jungler round. Lá vem ele. Ai, bati. Não consegui nenhum... Como é que eu consegui esses personagens aqui? Tá bom, esse jogo do Cocoricó foi meio estranho. Os movimentos dos personagens são meio estranhos, como vocês viram aí. Mas é um jogo bem engraçado. Eu não sei por que ele foi retirado da Play Store. Ok, galera. Agora nós vamos aqui pro terceiro jogo, que é o Looney Tunes Dash. Você nunca deve ter visto esse jogo, mas ele foi um jogo que durou até uma década aí. E o Looney Tunes sumiu da Play Store. Temporada de coelhos. Ô, mas eu adoro comer uma sonora. Aí, p***, pariu. Objetivo, chegar em casa. Eu não sei por que ele foi tirado, mano. É um jogo tão bom. Esse jogo não tem nada demais, mano. É um jogo... Ó, vou chegar em casa aqui. É normal, eu cheguei em casa. O que que ele vai fazer? Objetivo, chegar em casa. Ó o Pernalonga na sua frente. Bem, o próximo jogo que nós temos aqui é o Where Is My Mickey. Que é uma versão do jogo Where Is My Water. Que tem um jacaré. E ele, simplesmente, é maluco. Tá bom, nós temos o Mickey aqui. Ele felizão com o domínio público dele. Temos aqui o Mickey. E ele tá seguindo o balde d'água. E vamos escavando aqui, ó. Opa, entrou tudo no buraquinho. Oba. Muito bem, ó. Nós temos ali o personagem. Entrou um limão ali. Tudo bem. Dia chuvoso. O que tem que fazer? Ah, traz lá pra cá. Aí eu simplesmente coloco tudo no buraco, ó. Vamos continuando porque tem muito trabalho pela frente. Vamos lá. Descendo pelo cano. Bora lá. Aí vai sair por aqui. Não, era por aqui. Por aqui, por aqui. Por aqui. Ah, droga. Conquista, corte eficiente. Foi, foi. Foi, três estrelas, olha. Muito bem, Mickey. Você é ótimo no que você faz, cara. Tá, bora para a nuvem. Agora nós vamos levar aqui. Ah, faltava só um pouquinho. Aí, foi. Um pouquinho d'água aqui. Agora nós chegamos aqui, ó. Boa! Se não me engano, tem um capítulo com o Pateto. O Pateto que é o Naufrago Desastrado. O que ele vai usar? Vamos ver. Agora sim, a gente transforma tudo em comida, ó. O balão fica doido. Vamos ver se a gente der a rota. Bem, esse foi o vídeo jogando alguns jogos que saíram da Play Store. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque baixar esses jogos, procurar aqui, foi difícil. Mas vamos lá, né? Até mais!